Agora a gente fala das exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil que renderam 614 milhões de dólares em 14 dias úteis de fevereiro. A quantidade total exportada chegou a 110,4 mil toneladas com média diária de quase 8 mil toneladas. Nós vamos saber mais detalhes das vendas com o Fernando Iglesias, que é analista de pecuária do Safras e Mercado. Bem-vindo, Fernando. Muito boa noite. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez e ótimo desempenho das exportações brasileiras. Exatamente. Fernando, já começa falando para a gente qual foi o preço médio da tonelada. Olha, o preço médio muito acima daquilo que a gente está acostumado. O grande destaque que eu quero colocar aqui é que a China está pagando mais pela carne bovina brasileira nesse momento. Está pagando em torno de 6.300 dólares a tonelada, enquanto o resto do mercado, se a gente for fazer uma média, está pagando 4.700, 4.800 dólares a tonelada. Então, a China é o grande destaque em termos de preço médio, colocando assim. Isso tem feito uma grande diferença na nossa formação de receita. Tem avançado muito as nossas receitas em janeiro e agora em fevereiro também. Então, isso é uma ótima notícia para um setor que sofreu muito depois daquele embargo que a China impôs sobre a carne bovina brasileira no último quadrimestre de 2021. China, Fernando? Desculpe, cortou o áudio. Aqui se deve esse aumento no valor pago pela China? O que aconteceu é o seguinte, os importadores chineses saem do ano novo lunar desabastecidos, uma necessidade de compra muito grande, até porque os estoques estavam baixos após o embargo. Eles não conseguiram comprar grandes volumes de outros concorrentes brasileiros, exemplo, dos Estados Unidos, a própria Argentina, Uruguai, Austrália. E, por conta disso, acabou gerando uma necessidade de comprar a carne bovina de uma maneira mais agressiva agora durante o primeiro bimestre e pagando mais por ela. É exatamente isso que a gente observa, a China pagando valores mais altos pela carne bovina brasileira nesse início de 2022. Pensar a queda nos abates? Bom, os abates continuam num patamar historicamente baixo aqui no Brasil. Brasil, estamos num ano, mais um ano de retenção de fêmeas e isso vai mantendo esse abate muito justo aqui no mercado brasileiro. Isso vai ser uma constante aqui no ano de 2022. A gente vai continuar observando abates em patamares historicamente baixos. Vai se recuperar em relação ao ano passado, mas mesmo assim vai ficar muito abaixo do que foi o ano de 2019, por exemplo. Um ano em que o Brasil abateu aí quase 35 milhões de cabeças. Esse ano deve ficar aí um pouco acima das 30 milhões de cabeças de animais abatidos. Então, essa oferta vai seguir restrita ao longo do ano, o que oferece sustentação aos preços da pecuária em todo 2022. Estando um pouquinho para a quantidade, qual foi a média diária exportada e de quanto foi esse aumento da média diária? Olha, o aumento da média diária foi de quase 30%, se a gente comparar com em relação ao ano passado. Foram em torno de 110 mil toneladas, um volume muito bom realmente de carne bovina exportada. Se manter esse ritmo, possivelmente vamos superar aí as 130, 140 mil toneladas de carne bovina embarcadas. Mas o grande destaque realmente foram as receitas, as receitas cresceram aí quase 70%. Então, realmente a gente tem um desempenho muito sólido das exportações de carne bovina. Então, é bastante animador isso que a gente tem observado no primeiro bimestre. Tá certo. E depois da China, qual foi o nosso principal destino, Fernando? Olha, depois da China, temos que destacar aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm avançando na compra de carne bovina do Brasil, vêm se tornando um player relevante nessa nossa composição de mercado. O Egito também tem comprado mais carne bovina brasileira nesse início de ano. Então, esses três países ali são os nossos grandes destaques. Lógico, os Estados Unidos e Egito ainda estão muito distantes daquilo que a China representa para o mercado brasileiro. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de que as exportações de carne bovina estão melhor distribuídas, estão sendo pulverizadas. Então, é interessante que isso aconteça, é interessante essa diversificação e essa busca por novos mercados para a carne bovina do Brasil. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até a próxima.